Continua a maratona de audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para discutir a nova Previdência. Selma Dias tem as informações. Renata, bom dia a você e a todos. Segundo dia de audiências públicas no Senado sobre a reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça realiza duas reuniões hoje e promete ouvir 25 pessoas. Foram convidados especialistas, além de representantes de associações, de sindicatos e da sociedade civil. Ontem, também em duas reuniões, a CCJ ouviu 18 pessoas, entre elas integrantes da equipe econômica do governo, como o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que defendeu a reforma, além de representantes de policiais, bombeiros e agentes penitenciários que criticaram o texto aprovado na Câmara. Até quinta-feira, seis audiências públicas serão realizadas na Comissão e a ideia é que as sugestões sejam usadas pelo relator Tasso Gereissati na hora de elaborar o parecer a ser entregue já na próxima sexta-feira. A votação em plenário está prevista para o dia 10 de outubro. E uma última informação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para hoje a votação da medida provisória da liberdade econômica, que simplifica a abertura de negócios de baixo risco e altera pontos da legislação trabalhista. Essa MP perde a validade no próximo dia 27.